Bom dia, eu gostaria de falar com vocês a respeito do nosso produto, o Melano Age e falar um pouquinho como que nós chegamos a essa fórmula desse produto que é o Melano e algumas observações que eu acho importante para que vocês conheçam realmente a ideia e o tratamento que esse produto proporciona. Antes de mais nada, meu nome é Moacir Lima, eu sou farmacêutico e desenvolvi ao longo dos anos de trabalho, já se vão aí bons anos de trabalho, desenvolvi vários produtos, linhas de tratamentos estéticos, farmacêuticos e agora nós estamos levando através do trabalho do e-commerce, através da venda por afiliados, esse produto que é o Melano Age. E por que nós escolhemos essa fórmula? O objetivo do tratamento principalmente é o tratamento do melasma. Melasma é um problema dermatológico causado por vários tipos de etiologias e no caso principal aí seria o sol que nós tomamos desde a infância e à medida que nós crescemos, esse melasma pode ir aumentando e também ele pode ser agravado com algumas situações, como o uso de alguns medicamentos, como anticoncepcionais, hormônios. Durante a gravidez você pode intensificar o aparecimento desses melasmas. Melasmas são manchas escurecidas, aquelas manchas amarrosadas. Por que a gente tem que de toda branca ou pontilhada, que normalmente à medida que nós envelhecemos elas aparecem? Então são manchas diferentes. Você tem uma mancha amarrosada, você tem uma falta de pigmentação. Então você tem muita pigmentação e pouca pigmentação. E você tem manchas, por exemplo, como aquelas assardas, que tem a ver muito mais com o aspecto genético, uma formação mais alaranjada, manchas avermelhadas, manchas mais escuras, as pintas. O melanoma age atua em todas as manchas? Sim. E eu vou explicar o motivo pelo qual você pode sim utilizar o melanoma age nessas manchas. No caso da mancha senil, que é aquela mancha branca, talvez não é interessante. Mas nas manchas amarrosadas, nas sardas e nos outros tipos de manchas, sim. Lembrando outro ponto importante, que mancha, gente, na pele, tem que ser diagnosticado. A gente pode entender que é uma questão estética, mas pode ser também o início de um problema sério, como nós sabemos, que são os melanomas, que são manchas que vão trazer problemas gravíssimos, como o câncer. E o melanoma é perigosíssimo. Então, por favor, antes de usar qualquer produto, faça um diagnóstico para você ter certeza de que a sua mancha é uma mancha estética, que pode ser tratada. Sendo estética, ela pode ser tratada. Isso é importante vocês entenderem. E também é importante, falando agora especificamente do melasma, que é o objetivo do tratamento, lembrando que você tem melasmas em vários graus de profundidade ou de intensidade na pele. Por isso que nós falamos o seguinte, nós desenvolvemos o melanoma age com a finalidade de ser um tratamento home care. O que é isso? Você vai usar o melanoma age em casa. O objetivo do melanoma age é você ter acesso a um tratamento onde você mesmo vai utilizar esse produto. E é muito simples, né? A aplicação dele e o resultado que ele proporciona. Então, agora, você tem melasmas mais profundos que requer a necessidade de um bom produto para você usar em casa e requer também a outros procedimentos estéticos feitos, por exemplo, em clínicas, em consultórios médicos, que é o caso do laser, é o caso, por exemplo, da crioterapia, de outros, né? Peeling, os peelings mais profundos, onde você utiliza um ácido mais profundo. Então, às vezes, você precisa dos dois. Você precisa ter um bom produto em casa. Nós estamos oferecendo o melanoma age e eu vou falar por que eu considero o melanoma age talvez o melhor produto no mercado hoje quando você pensar em tratamento de melasma ou de pele. Mas também, às vezes, você associar o produto que você tem em casa, mas também com a clínica através desses procedimentos que eu falei. Falando do melanoma age, o melanoma age é um creme, tá, gente? É um creme, ele vem num tubo, né? Então, aqui dentro você tem um creme e aqui dentro você tem uma fórmula que foi desenvolvida por mim. E dentro desse creme, você vai ter ativos que vão atuar nos melasmas, proporcionando, então, o clareamento da pele, mas você tem ativos que vão também ajudar a melhorar a hidratação da sua pele. A sua pele vai ficar mais hidratada, mais bonita, mais vistosa e também vai atuar nas rugas que normalmente, né, à medida que nós vamos envelhecendo, o colágeno vai sendo deteriorado, quebrado e diminuído, né? Então, nós temos aí um problema que pode ser resolvido, sim, com o melanoma age. Então, quais são esses ativos? Nós temos ativos clareadores, clássicos, com o objetivo de atuar nos melasmas, nas manchas, ok? Então, eles vão diminuir o excesso de melanina, porque o melasma, ele é o quê? É um agrupamento de células chamadas melanócitos, onde você agrupa elas num canto, então, você agrupa ela aqui, aqui na fronte, né, no zigomático, aqui na bochecha, né? Então, esse agrupamento promove a hipercromia, o aumento da cor da pele, porque os melanócitos são responsáveis pela cor da nossa pele. Então, quando você tem uma desorganização dessas células, então, você tem um agrupamento, você tem uma hipercromia, você tem a mancha. Então, e ela libera o quê que... Qual que é a tinta do melanócito? É uma substância chamada melanina. Então, você... Eu tenho ativos aqui no melanoma age que vão combater essa melanina. Existem produtos que combatem o melanócito. Eu não gosto desses produtos, eu vou citar aqui um deles, que é clássico, que é a hidroquinona. Eu não gosto, porque ela ataca a célula e a ideia não é essa. Mas aí vem outros ativos. Aí você tem ativos também que vão ajudar na renovação celular, você tem ativos que vão ajudar na hidratação, mas nós temos um ativo principal que é esse aqui, vamos aqui focando aqui, o Gluco S1, que é essa logomarca aqui, que é o fruto de um trabalho de pesquisa que eu venho desenvolvendo há uns 20 anos. Praticamente nós iniciamos pesquisa no ano 2000. E o Gluco S1 é que é o grande diferencial desse produto. Primeiro, porque ele é um produto exclusivo nosso. Segundo, que ele atua organizando essas células. Como eu falei, você tem a desorganização dessas células, mas ao mesmo tempo, você tem um produto que vai organizar essas células. Por isso que essa fórmula aqui, ela é, eu considero ela a melhor fórmula do mercado. Exatamente por causa do Gluco S1. Porque os outros ativos clareadores, você vai encontrar em outros produtos. Mas o Gluco S1, você só vai encontrar aqui. Então é isso. O Gluco S1, além de organizar essas células, então ela homogeniza a pele, deixa a pele, ela vai clareando através de um efeito sobre o que está desorganizando. E o que desorganizou? Como eu falei, o sol em excesso, os hormônios, os medicamentos, ou seja, todos esses fatores desorganizaram a célula. Então você entra com o produto para organizar. Vamos organizar essa bagunça? Vamos. Então a gente organiza as células, e ao mesmo tempo que você está organizando, você vem com ativos promovendo o efeito clareador. Então é esse o grande diferencial que o Gluco S1, que o Melano Age leva até as pessoas. E lembrando, é um produto extremamente potente. O teste que nós fizemos, vamos explicar esse teste. Toda vez que você quer provar que o seu produto é bom, você tem que fazer um teste de eficácia. Então nós fizemos um teste de eficácia, e esse produto deu mais de 90%. Só para você ter uma ideia, deu 93, alguma coisa, por cento, nos tratamentos, as pessoas que usaram, 93% obtiveram resultado no melasma. Você vai ter resultados definitivos, resultados, e olha que elas usaram durante 30 dias. 30 dias. A hidratação deu 98%. Então, é um produto eficaz, extremamente eficaz. Mas você tem melasmas e melasmas. Então você tem pessoas que vão precisar usar isso 6 meses. Você vai ter pessoas que vão usar isso na primeira semana, já vai obter resultado. Então é assim. Não adianta. Eu não posso cravar, a não ser que eu já tenha um médico, olha, moça, esse melasma aqui, ele é profundo. Então ela tem que usar o Melano Age, mas ela tem que também se ajudar. Como? Ela tem que fazer um tratamento de cabine, ir numa clínica, fazer um laser. Vocês estão entendendo? Então é exatamente isso que eu gostaria de dizer. Então o Melano Age e outra. O Melano Age você pode usar duas vezes ao dia. A maioria dos tratamentos para clareamento de pele usam uma vez só. O Melano Age, duas vezes. Então você potencializa. Ou seja, quanto mais você estiver usando, toma cuidado com o que eu vou falar agora, tá gente? Esse produto pode sim ser usado duas vezes. Às vezes a pessoa fala assim, não, então eu vou usar três, vou usar cinco, que vai resolver o meu problema. Não. Duas vezes é mais do que o suficiente. E em alguns casos eu indico só uma vez só. Ok? Então é duas vezes no máximo, ou uma vez só, de preferência à noite. Se a pessoa for usar. Por isso que o nosso tratamento avançado, agora falando do tratamento avançado, que é essa caixinha aqui bonitinha que nós fizemos, aqui dentro vem três produtos, certo? Vem o Melano Age, vem a vitamina C, e um ácido, um blend de ácido para preparar a pele. Nós chamamos esse kit aqui de tratamento avançado. E ele começa com a noite, por quê? Porque o tratamento de manchas na pele, normalmente é feito à noite. Então ela começa à noite, aí você acorda, e passa à tarde. Tem todo um protocolo aqui, explicando como usar. E o tratamento avançado, você tem um blend, que é esse ácido aqui, blend de ácidos, é mais de um ácido, são quatro ácidos. Então nós agrupamos esses ácidos nesse produto, com que objetivo? Preparar a pele. Não é o objetivo, não é esfoliar a pele, não é arrancar a pele, nada disso. O objetivo desse ácido aqui, é deixar a sua pele preparada para receber o protagonista, que é o Melano Age. Então você prepara a sua pele, deixa um pouquinho assentar, são quatro gotinhas que você coloca, espalha, espalha tranquilamente, isso é um cero. E aí depois que a sua pele está mais sequinha, Melano Age, isso à noite. Quando você for dormir, você pode usar a nossa vitamina C, que é o Melano Hidraquer C, que é uma vitamina C estabilizada, extraordinária, que nós fizemos com que objetivo? Hidratar a pele. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas, tem peles, que quando você utiliza um ácido, quando você utiliza um produto igual ao Melano Age, que tem um pH ácido, a pele pode ressecar. Tem pessoas que tem predisposição a isso, então a pele resseca. Por isso que nós desenvolvemos, essa vitamina C. Então, o tratamento avançado, é o tratamento completo. E você então tem, tudo que você precisa. Falando o que? Aqui você vai tratar manchas e rejuvenescer. E aqui você vai hidratar, potencializar o efeito do clareamento e rejuvenescer. Vitamina C, ácido alurônico, glúculo S1, tudo de bom, tem aqui também. Então, o conjunto da obra, o conjunto da obra está aqui. Esse é o tratamento avançado, que nós queremos falar para vocês também. Nós estamos iniciando, tratando com esse produto, o Melano Age. O tratamento, é um tratamento, realmente, que a pessoa vai fazer em casa. Você pode ter resultados nas primeiras semanas e pode também estender, porque há casos, realmente, que a pessoa tem que usar durante um bom tempo. É o que eu falo. O tratamento de melasma não é fácil. Não existe estalar do dedo. Você não pode chegar e falar assim, usa esse produto e tal. O produto é excelente, a gente sabe que ele é eficaz, mas tratamento de melasma não é fácil. Por isso, gente, eu falo de um termo que a gente utiliza, que é a resiliência. Que é aquela coisa, ah, eu já usei de tudo, já tratei. Só que, o que acontece? A pessoa, às vezes, não teve um bom produto, ou, às vezes, teve um bom produto, mas não cuidou pós-tratamento. Aí, entra um outro fator importante, que é você proteger a sua pele. Porque se você está tratando de um melasma, usando um ácido, usando um produto com pH ácido, mesmo que você esteja hidratando a sua pele com a vitamina C, você vai precisar do que? Filtro solar. Então, a pessoa que está fazendo um tratamento como o tratamento do melanoejo, precisa entender que ela precisa de um bom filtro solar. E quando eu falo bom filtro solar, na cabeça da gente, a gente já vai pensando no FPS 70, FPS 80, não sei. Mas, na verdade, gente, o fator de proteção, ele tem a ver com o tempo de exposição ao sol. Quanto maior o FPS, mais tempo eu posso ficar exposto ao sol. É isso que determina o FPS. Mas existe uma outra sigla, que é americana, que determina algo muito mais importante no filtro solar, que é o PPD. O PPD, ele consegue determinar a capacidade do seu filtro de filtrar o raio ultravioleta mais nocivo que tem, que é o A. Nós temos três raios ultravioletas, o A, o B e o C. O B é aquele que deixa a gente vermelho na praia, tá, gente? É o que causa, você sente mais o UVB, o ultravioleta B. Por quê? Porque quando ele bate na sua pele, sua pele queima. Então você sente ele mais. O A não. O A, você recebe ele, você não sente nada. Ok? Por isso que, às vezes, as pessoas cometem um erro gravíssimo quando está no inverno. Ah, eu tomo sol no inverno, eu não sinto a pele queimada. mas o A está lá na sua pele, entrando profundamente, causando fotoenvelhecimento, causando mancha, causando transtornos na sua pele e o pior, pode causar até o aparecimento de melanomas, que é o câncer. Então, um bom filtro solar, ele precisa ter um PPD acima de 17. Procurem filtros com esse PPD. Nós estamos lançando um filtro extraordinário, que tem um fator de proteção 45, mas, na verdade, eu vou fazer mais um teste, porque eu tenho certeza que esse fator nosso vai aumentar. Mas o mais importante é o nosso PPD. Ele tem um PPD 20. Significa o seguinte, gente, vocês estão realmente protegidos. Não adianta, ah, eu tenho um filtro solar 70, mas o PPD é 10. Me desculpa, né? Você vai ter uma proteção UVB, mas a proteção UVA lá no chão. Isso é perigosíssimo. Então, pessoas que estão fazendo tratamentos com melanowage têm que proteger a pele, evitar piscina. Tem pessoas que fazem esse tipo de tratamento, mas não saem da piscina, não saem da praia. Como é que é que trata? Aí não adianta. Não adianta. tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma